As APACs, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, através do projeto Humanizando a Pena, Protegendo a Vida, promovido pela FEBAC, foi indicado ao Prêmio Empreendedor Social do Ano pela Fulha de São Paulo. Somente aqui em Pato Branco o projeto produziu 35 mil máscaras que foram doadas a entidades do município. Nos traz uma grande alegria fazer parte desse projeto, ainda que uma pequena parcela, a APAC de Pato Branco contribuiu com 35 mil máscaras desse projeto, que foram distribuídas aqui na nossa região. Porém, o projeto é muito mais amplo. Ele é o projeto Humanizando a Pena, Protegendo a Vida, que é um projeto da FEBAC, Fraternidade Brasileira de Censos Condenados. E graças ao apoio do Instituto Minas pela Paz, Tribunal de Justiça de Minas Gerais e da AVC Brasil, que congregaram forças para estar levando esse projeto à frente, ele foi um projeto para produzir 1 milhão e 700 mil máscaras no Brasil inteiro. E elas foram distribuídas gratuitamente e graças a esse projeto, Humanizando a Pena, Protegendo a Vida, a FEBAC está concorrendo ao Prêmio Empreendedor Social 2020 da Folha de São Paulo e Instituto Schwab. E nós gostaríamos de pedir apoio à nossa região aqui para estar votando nesse projeto e nos apoiando, que é muito importante. Para o projeto Humanizando a Pena, Protegendo a Vida, executados pelas APACs, ser premiado, basta votar pela internet. Essa votação pode ser feita pelo... é um link que nós disponibilizamos no Facebook e Instagram da APAC, que é empreendedorsocial2020.folha.com.br. Pode ser votado inúmeras vezes, bem como pode ser destinado os recursos, R$ 1,00, R$ 2,00, R$ 5,00 a FEBAC, que é a fraternidade que cuida de todos os APACs no Brasil. Nós gostaríamos de pedir esse apoio e falar que é uma honra, é um projeto que nasceu no Brasil, um projeto muito forte, muito importante. E ele está concorrendo na categoria Mitigação dos Impactos do Covid-19. Ela foi um projeto criado para conter a pandemia, humanizar a pena e proteger vidas.